Isso aí, estamos online, hoje um dia muito difícil, eu fiquei muito na dúvida se a gente ia fazer esse momento ou não, mas na dúvida eu preferi fazer, está difícil porque a gente perdeu hoje uma grande artista, ela que eu sempre falei aqui no Papo Mix, que é uma referência para a gente, referência de noite, referência de tudo, e que tudo que a gente tem hoje é graças a tudo que ela fez lá no passado junto com as outras artistas, e por isso que está sendo difícil fazer esse momento hoje, eu nem sei o que vai rolar aqui, porque vai ser tudo feito no improviso, mas eu não queria deixar passar em branco, passar sem essa homenagem para essa grande artista que nos deixou hoje, que foi Miss B.A., e para me ajudar nesse momento, eu convidei alguns amigos para participar, da gente relembrar alguns momentos, relembrar momentos de alegria, e entre eles eu estou aqui com a Ioiô, Beira de Carvalho e o Ioiô. Bem, amor, cansadinho, está me ouvindo? Estou te ouvindo, estamos te ouvindo, a gente está ao vivo aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, quem quiser participar também, fala aí, vem participar com a gente, daqui a pouquinho tem o Acácio Brindo. Ioiô, e aí, como que você recebeu essa notícia? Olha, eu estava de plantão no hospital que eu trabalho, e também estava esperando notícia do meu pai, que está na UTI também. Nossa! E aí me deparei com uma ligação da Silvete chorando, né? E a Silvete estava muito arrasada. A Silvete também me deu a sua informação. Isso, e aí eu fiquei muito abalado, né? Porque a Bia era a mãezona de todas, e tem muita história para contar aí dela. E eu fiz questão de convidar a Ioiô, porque a Ioiô é uma artista que sempre fez a questão de homenagear os outros artistas, e a Ioiô, de certa maneira, me apresentou também ao meio LGBT, quando eu comecei o Papo Mix há 13 anos, eu não conhecia nada, a Ioiô ia me contando os casos, me apresentando, e a gente viveu um momento muito especial, que foi uma homenagem que a Ioiô fez para a Miss Biá, lá no Gingas Bar, em 2000... Você lembra o ano que foi? Eu acho que foi em 2013. Ou foi em 2014. 14, 15, por aí, né? A gente tem imagens, podemos compartilhar para a gente matar um pouquinho de saudade? Pode, pode ser. Daqui a pouquinho no palco aqui do Gingas Bar, uma homenagem para a Miss Biá. Na verdade, Biá, vai ser uma homenagem para a gente, que a gente vai conseguir reviver um grande momento da sua carreira, que foi o sofá da Ebi, né? Bem, eu acho que a homenagem é minha, de mim para vocês, porque é muito importante saber que as pessoas ainda têm curiosidade em viver, em saber como começou, o que é que eu fiz, saber alguma coisa que faz parte da minha vida artística. Então, tudo isso é muito gratificante para a minha pessoa. E eu estou muito feliz de estar ao lado de amigos. E a gente, quando está ao lado de amigos, vale tudo. Fica bem, é vontade. Opa, é muito bom. Biá, conta para a gente esse momento do sofá da Ebi, como que foi? Vários artistas passaram lá com você. Olha, o sofá da Ebi foi realmente um marco muito grande na minha carreira, porque... E no espetáculo geral, porque as pessoas importantes da TV Globo, do cenário artístico do Brasil, iam dar entrevista para a Ebi, que seria eu, de graça, não cobravam nada. E elas iam pela curiosidade. E isso foi durante cinco anos. Semanalmente, a gente fazia uma apresentação. Isso foi realmente uma história muito bonita, a qual eu tive a felicidade de viver. Onde que foi? Em que caso acontecia isso? Acontecia na Boate Nostro Mundo. E toda quarta-feira, eu apresentava o Hebe, as atrações, e as atrações da casa também, que eram os artistas da noite. Fala o nome de peso que teve lá. De peso? Olha, é muita gente. Começou a primeira, foi Cláudia Raia. Depois teve Regina Duarte, Neymato Grosso, Paulo Outran. Deixa eu ver quem mais. Eu, até... Só esses nomes, já é uma coisa ingressiva. Raul Cortes, Araciba Labanian. É muita gente. Ângela Maria, Clodovil. Muita gente, muita... Bom, foi uma programação feita durante cinco anos, semanalmente, então toda semana tinha uma atração nova. Sucesso, né? E como que é fazer a Hebe Camargo? Era uma homenagem? Como que foi essa inspiração? Olha, por exemplo, quando me convidaram para fazer o Hebe, foi assim, a gente tem a quarta-feira, e a gente queria montar um show, e gostaríamos que você topa fazer a Hebe. Eu falei, topo, sei lá. Aí eu comecei a bolar o que é que eu ia fazer. Aí a programação da Hebe, eu falei, não vou poder pôr o nome de Hebe, né? Aí eu falei, vou pôr Herbe. É, por isso é que é Herbe. E aí a gente... Eu peguei e comecei a bolar o como fazer a programação toda. Então, aí tudo era galgado no programa dela. Tinha os comerciais, tinha o garçom que ia levar uma cerveja, alguma coisa. E aí foi indo, foi agradando muito. Era sempre feito de uma forma, com um humor muito grande. E foram cinco anos, né? Tinha o garçom que ia levar uma cerveja. Hoje é a primeira vez que estou aqui no Gingas Vá, né? É a primeira vez e eu tenho a impressão que vai ser muito bom e eu estou muito orgulhosa de ter sido convidada por eu e eu para vir aqui e mostrar um pouco do que eu sei fazer. E a gente está feliz de estar aqui hoje para conferir esse momento, registrar essa volta ao passado, reviver um pouquinho desse momento. A gente ouve muitas pessoas falar, naquela época não tinha tanta coisa de registro, filmagem, essas coisas. É, eu tenho muitos vídeos com o pessoal, tudo que era gravado. A gente não encontra isso disponível na internet, como encontra os shows de hoje. O proprietário da casa, o Hugo ficou com tudo. Então, o Frank Carlo, que era o que fazia a filmagem, guardou muita coisa e depois me presenteou. A gente está feliz. A última vez que a gente encontra uma Miss Vá foi no Prêmio Papo Mix, a gente homenageou a Vá pelos mais de 50 anos de carreira. É, eu tenho que agradecer bastante. Foi gostoso aquele momento. Não vou ser reconhecida, não é verdade? É muito importante. Legal, a gente fica feliz de estar aqui mais uma vez, revivendo esse momento com você. Obrigado. Saber, o importante também é saber que a gente fez um trabalho em que teve um retorno, né? E o retorno tem até hoje. Legal. Legal, vamos conferir então imagens desse show de aqui Miss Vá, no Gingas Bar. Vamos lá, sucesso. Vamos ver aí. Vamos lá, sucesso. 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 Vamos lá, sucesso.